Olha a situação, pra ir pra minha casa, como é que passa, pra ir pra minha casa é ali do outro lado, e eu tô aqui, diga aí. Olha aí a chuva, galera, pra vocês verem aí, tô molhando. Olha aí, galera, a chuva. O que tá forte também é o vento, né? Olha aí, ó. Deixa eu ir mais forte, tem que mandar vocês aí. Deixa eu ir mais forte. Deixa eu ir mais forte, tem que tirar o vinho. Deixa eu ir mais forte. Deixa eu ir mais forte.